Boa tarde a todos, agradecer a presença de todos vocês. A gente está aqui hoje para fazer um pronunciamento a respeito da nova comissão técnica. Nós estamos acertados, apalavrados com o treinador Emerson Maria. Ele chega a Ribeirão Preto entre hoje e amanhã. Amanhã de manhã ele já estará com parte da sua comissão acompanhando os trabalhos do treino pela manhã. E viaja conosco para Atibaia após o almoço. Então a partir de amanhã nós faremos amanhã a apresentação do Emerson para que vocês possam tirar todas as dúvidas. Mas provavelmente o Emerson, é difícil que ele esteja à beira do campo no jogo de sexta-feira. Mas a gente está conversando sobre esse processo para ver como conduzir para o jogo de sexta-feira. Então eu queria agradecer a presença de vocês. Pedir uma atenção para que amanhã a gente possa tirar todas as dúvidas. Mas essa informação é oficial. O Emerson Maria é o nosso treinador até o final da Série B.